Olá, crianças, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. A gente vai dar agora início a nossa aula, a partir da página 275, que vai falar a respeito dos portugueses com os indígenas. Então, o título é Encontro com os indígenas. Então, a partir da expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, quando eles chegaram aqui ao Brasil em 22 de abril de 1500, veio com ele Pero Vaz de Caminha. E Pero Vaz de Caminha, depois que ele começou a ter contato com os indígenas, contato com a natureza, ele fez uma carta para o rei de Portugal, Dom Manuel. E aí, nessa carta, ele retrata tudo a respeito de como era a natureza na época, não é? A natureza e como eram esses habitantes. Então, Pero Vaz, ele fala assim na carta, a pele deles é parda, meio avermelhada. Eles têm bons rostos e narizes e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra seus corpos e não fazem o menor caso, o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. Então, a gente pode ver aí o relato de Pero Vaz de Caminha, a inocência deles, não é? Ele fala aí a respeito da inocência, não só também a respeito fisicamente, mas também como eles, ele fala esteticamente, como eles eram esteticamente e um pouquinho a respeito da personalidade deles, não é? Ele fala que os indígenas tinham a pele parda, meio avermelhada, ele fala a respeito do nariz, do nariz, do rosto, ele fala que eles andavam nus, mas aquilo dali era bem natural para eles, porque faz parte da cultura deles até então, fazia parte da cultura deles. Então, assim como os portugueses estavam vestidos e era natural para eles estarem vestidos, assim também para os índios, para os indígenas da época, era natural que eles estivessem nus, já que eles não tinham esse costume, não tinham esse hábito de se vestirem, de usarem roupas. Então, era naturalmente, eles estavam ali, não tinham nenhuma maldade em ver um ao outro nu, e até quando eles se depararam com os portugueses, assim como para os portugueses foi estranho eles estarem ali nu, para os indígenas verem eles todos, os portugueses montados, vestidos, também causou essa estranheza para eles, para os indígenas, uma vez que eles não tinham esse costume de ver pessoas vestidas, não é? Então, ele retrata, pelo vaso, ele retrata bem detalhadamente como é que eles se comportavam, como é que eles eram fisicamente. Então, a partir da página 276, nós vamos conhecer um pouco mais dos primeiros habitantes do nosso território. Quando eles chegaram aqui, comandados por Pedro Álvaro Escabal, na época, no século XV, nessa época havia mais ou menos aproximadamente mais de mil povos habitando aqui o nosso território. Nesses mil povos, tem-se a estimativa de que haviam entre dois a quatro milhões de indígenas habitando o nosso território. Então, mais de 240 povos indígenas vivem no nosso território atualmente. Apresentam semelhanças, mas também diferenças entre si. Cada um possui a sua própria cultura. Podem parecer, eles podem parecer fisicamente, mas cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua cultura, cada um desses povos indígenas tem a sua maneira de se portar. Aí, na página 276, nós vamos ver um exemplo, ou melhor, quatro exemplos de como eles se vestem, de como eles se comportam, não é? E eles têm as suas distinções quanto a isso. Então, a primeira imagem, nós temos a imagem dessa criança, não é? Ele é um indígena caipó, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Essa imagem foi de 2013. E aí vocês podem ver como ele se veste e se pinta totalmente diferente dos demais. Na segunda imagem, nós temos o indígena Bororô, que está também no Mato Grosso. E essa imagem é de 2015. Observem também como ele está vestido, como ele se porta diferente, até mesmo há uma diferença no seu rosto, não é? A gente observa essa diferença, não só na maneira que eles estão paramentados, mas também na fisionomia. Nós temos uma indígena, também no Mato Grosso do Sul, uma indígena Cadiuê, Cadiuê-u, em Porto Mortinho, no Mato Grosso do Sul. Então, a gente pode observar a maneira como ela se pinta, a maneira, os seus acessórios também é diferente dos demais. Nós temos também esse último, que é um indígena Yanomami, que já é lá em São João da Cachoeira, no Amazonas, essa imagem de 2010. Observem também como a maneira que ele se pinta, que ele usa os seus acessórios também é diferente dos demais. Por isso que cada um tem a sua particularidade, tem a sua singularidade quanto a isso. As sociedades indígenas. Tanto nos dias atuais, como no século XV, essa daqui é a partir da página 277. Então, as sociedades indígenas. Tanto nos dias atuais, como no século XV, as decisões eram tomadas por liderança, que procuravam ouvir os demais membros da comunidade. Então, há uma importância muito grande de não se tomar decisão individual. Até no século XV, nós estamos fixados nessa questão do século XV. As decisões não eram tomadas individualmente. Todo mundo participava, claro que tinha um chefe para comandar, mas as decisões, seja qualquer assunto, eram comandadas, eram dadas e eram tomadas a partir da união de todos. As atividades para obtenção de alimentos também eram... Até hoje se estende a isso. Não é só para uma só família da aldeia, mas para todos da aldeia. E aí, elas são distintas essas atividades. Então, homens e mulheres realizavam trabalhos diferentes. Então, as mulheres eram para plantar, para colher os alimentos, para colher certos frutos. As mulheres, elas cuidavam das crianças. Essa era a singularidade da mulher. O homem já preparava o terreno para o plantio, ele caça, não é? E a gente pode observar eles praticando essas atividades. Aqui, essa imagem, elas são recentes. Elas são recentes, essas imagens, mas também aconteciam lá no século XV. Elas eram assim. Observem que o indígena está caçando, ele está fazendo a atividade até então praticada pelo homem, que é a caça, ou melhor, ele está pescando. Mas também ele fazia a pesca e também fazia o arado para a terra. E aí, a indígena está fazendo uma prática que é dada, uma atividade que é dada somente às mulheres, que é o preparo do alimento, cuidando das crianças e muitas outras atividades. Nós temos uma parte muito importante dada por eles, que é a oralidade, não é? A oralidade, a fala, a contação de histórias, a contação de histórias. Eles vão falar sobre o modo de vida deles, eles vão saber como que eles se... como que o povo surgiu, como que as plantações surgiram a partir das histórias. Então, a oralidade e a educação indígena. A oralidade teve a importância grande para as culturas indígenas e, atualmente, ainda é fundamental. Isso nós estamos na continuidade da página 277. Por meio da língua falada, os povos indígenas transmitem seus conhecimentos entre diferentes gerações. E aí vão se... Essas contações, essas histórias, vão passando de geração em geração a partir da oralidade, da contação de histórias. Muitas dessas histórias explicam a origem do mundo e dos seres vivos segundo suas tradições. Então, segundo a tradição de cada povo, eles vão contar como é que surgiu, como é que surgiu o mundo, como é que surgiu as pessoas e muito mais. A gente pode ver uma prática disso na página 277. Olha aí uma indígena cuidando da sua filha. Por que ela está fazendo isso? Porque antes ela já contou a história, ela já ouviu a história de como é que era para fazer essa prática. E aí também uma parte bastante importante para eles entenderem as questões das estações do ano, que a gente pode ver na 278. Eles vão estudar a questão do tempo, da passagem do tempo, entender a respeito do sol e da lua, a respeito das caças e tudo mais, entendendo, observando as estrelas, observando o céu. Olha aí nessa imagem como retrata bem. Eles estão aí numa fogueira, estão observando. E aí, a partir não só do estudo em si, do estudo da observação do céu, mas também aí vai acontecer a questão também da oralidade, deles estarem aprendendo a respeito dos seus costumes, das suas culturas, a partir da contação das histórias. E na página, aliás, na aula passada, nós aprendemos um pouco sobre os territórios africanos. E aqui, para fechar o nosso capítulo, nós aprendemos sobre as grandes viagens, as grandes viagens em grandes... Meu Deus. Desculpa, gente. Em uma das grandes navegações, uma expedição portuguesa chegou ao território, onde atualmente é o Brasil. entrando em contato com os povos indígenas que viviam na região. E aí, a gente vai ver o encerramento desse capítulo, para depois a gente entrar lá para o capítulo 3, que vai falar um pouco sobre o início da colonização. Mas aí, já é na próxima aula. E aí, vocês vão fazer as atividades que estão na página 275, e a atividade que estão nas páginas 279 e 280. Espero que vocês fiquem bem. Bons estudos. Fiquem com Deus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto